Não sei, eu acho que enquanto consumidores, eu não acho que as pessoas devem estar assim tão raciosas do que vão fazer com os meus dados, se me vão tentar manipular a opinião e etc. Às vezes vem-te muito esterismo à volta disto, realmente vê-se muito esterismo no Facebook as pessoas com receio disso acontecer, mas são aquelas mesmas pessoas que depois fazem login em 300 plataformas por dia, criam registros em coisas diferentes, fazem quizzes onde respondem às vezes, só para ver se são parecidos cobrar de pita ou não, respondem a várias perguntas, dizem se têm filhos, se não têm filhos, portanto, depois surpreendem-se que os algoritmos sabem de tudo, não é? Ou nasceu o filho, publicou logo foto no Facebook, marcou o nascimento, tem o aniversário, vai, mete no Facebook que foi uma festa, mete no Facebook que esteve aqui neste hotel, portanto as pessoas depois surpreendam-se que a máquina saiba todos os nossos interesses, são as próprias pessoas que estão assim putos à máquina, portanto não temos que ter medo do que é que a máquina depois vai fazer coisas, ou pelo menos não tenho, não tenho medo nesse sentido.